Olá, eu sou o Newton e esse é o terceiro ou quarto vídeo da playlist que eu ensino vocês a começar a fazer lives do zero. Fora isso, tem outra playlist que eu ensino uma coisa não física sobre como desenvolver o seu canal, o que você deve fazer pra alcançar mais público, dicas e tudo mais. Então eu vou deixar as duas playlists nos cards e na descrição pra vocês. Ah, e eu tô todo... estranho assim, porque eu resolvi começar a fazer lives assim e a galera gosta de ver gente passando vergonha, então é isso aí. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a espelhar o celular no computador. Como eu faço isso pra gravar minhas lives de Free Fire e Minecraft, inclusive se você quiser, entre na minha Omnit, me siga, e assista minhas lives por lá, também na Twitch, entre no nosso Discord pra conversar comigo, tirar dúvidas e tudo mais. Então coloca o pai que é sucesso, tamo junto. Ó o pau quebrado, pai, eita, pô! Então vamos lá, galera. Primeiramente, eu vou disponibilizar nos dois links aí, tanto a versão pra você instalar e tudo mais, quanto a versão que já tem tudo prontinho, que é só você abrir essa pasta e abrir o Appower Mirror ali, tá? Mirror, no caso, desculpa. Você primeiramente vai abrir aqui o executável, né? Você vai instalar. Vai dar o sim. Desculpa, não capturou. Vai dar ok, português, Brasil, avançar, aceita, avança. E aqui você escolhe o lugar que vai instalar e daqui logo em seguida você já instala. É tudo normal, como qualquer outro programa de instalação. Vocês sabem como isso funciona. Não vou instalar porque o meu já tá pronto e tá com crack. Se eu tirar, vou ter que fazer o processo todo de novo e não vai dar certo. Ok. Depois que você instalar, galera, lembrando, eu fiquei dois dias inteiros antes quando eu fui começar a fazer live pra realmente conseguir uma forma certa de fazer isso aqui. Então, se tudo estiver dando errado pra vocês, baixa aquela pastinha que eu vou deixar pronta também, tá? Mas, tente fazer desse jeito aqui primeiro pra depois tentar outra solução, porque pode ser que não consome no seu computador. Não sei. Depois que você instalar, a gente vai lá no nosso atalho do Appower Mirror. Ou então a gente pode vir aqui, ó. Aqui. A Power Mirror. Vem abrir o local do arquivo. Pera. Abrir o local do arquivo. Ok. Aqui vai tá a pasta do jogo pra você. Primeiramente, você tem que vir aqui no crack. Você copia esse coisinha aqui. Depois você copiou. Você vai na pasta do Appower Mirror e procura o link igualzinho, que é esse aqui, como utilities. Você tá na pasta, na pasta que você tiver, você já vem aqui em colar. Eu não vou colar, por quê? Porque o meu já tá aqui, já tá prontinho, já tá funcionando. Não preciso fazer mais. Então, beleza. Depois que você fizer isso, você precisa fazer outra coisinha aqui, ó. Você vai precisar vir aqui e copiar esses dois pass. E aqui tá um segredinho mais diferente. Quem joga Minecraft, quem já viu algum vídeo meu de Minecraft, vai tá acostumado com isso. Você vem aqui e digita porcentagem, app data, porcentagem. Vai abrir a pasta Roaming. Quando abrir a pasta Roaming, você procura a pasta PowerSoft, abre a Power Mirror, copia esses dois passports aqui e colam ele nesse lugarzinho aqui também, tá? Substitui, pode ficar sem medo, pode substituir à vontade. Depois você substitui isso, você fecha tudo e vai tá prontinho o seu programa, tá? Vai tá prontinho o seu programa. Vocês vão precisar de um cabo USB. Se você quiser baixar a Power Mirror na mesma versão, no mesmo crack e tudo mais, do jeitinho que tem aqui no meu computador, eu disponibilizei o link pra vocês e eu vou deixar na descrição o vídeo com o download, né? O vídeo que eu ensinei vocês a baixar. Primeiramente, depois que você clicar aqui e tiver conectado no seu celular, inclusive o microfone que eu estou usando é esse do meu celular, tá? Porque o meu do computador é meio bosta. Você vai clicar aqui, ó. Vou deixar simultâneo aqui pra vocês. Você vai clicar no dispositivo que tá aparecendo. Provavelmente só vai ter um, né? Porque você só vai ter um celular conectado, eu espero, né? Se tiver outro, você escolhe o que você quiser. Clica nele. E depois de ter instalado, obviamente, você tem que ter instalado o Power Mirror do celular aqui, tá? Você tem que ter instalado o Power Mirror do celular aqui. Abriu a tela do Power Mirror, ele já começou a espelhar direto. Prontinho. Sem muito estresse, sem nada de mais assim. Aí agora vocês estão vendo, é... Tá escuro aqui porque é a TV que ilumina a minha cara, tá gente? Me desculpem. Mas agora vocês estão vendo o gravador da minha tela, que eu estou gravando dois vídeos seguidos no mesmo. Então, por isso que tem 13 minutos de gravação. Mas, aí o que... Qual é o segredo? Primeiramente, depois que você colocar em tela cheia o seu Power Mirror, você aperta Alt Tab e abre a outra janela que você quiser. Porque se você vier aqui e minimizar, não vai aparecer lá no seu OBS, né? Porque se você minimizar, não vai aparecer ele no seu OBS. Então você tem que deixar ele em tela cheia, aberto aqui e apertar Alt Tab pra abrir a próxima janela que você vai querer, tá? Então vamos lá. Vou dar Alt Tab no próprio OBS e agora eu vou puxar o OBS aqui pra frente. Beleza, galera. Depois que você tiver dado o seu Alt Tab e abrir o seu OBS Studio aqui, você vai fazer muito simples, tá? Você vai vir aqui nas suas fontes, vai adicionar, captura de janela. O meu já tem uma Power Mirror, só que eu vou fazer de novo, né? Pra mostrar pra vocês. Depois que você selecionar, depois que você abrir, você seleciona a Power Mirror Main, que tá justamente mostrando o meu celular ali, certo? Você clica em a Power Mirror Main, vai estar esperando o seu celular. Pronto. Por que que o meu tá aparecendo só o pedacinho como se ele estivesse reto? Porque o meu gravador da tela, ele tá no formato padrão do celular. Se, por exemplo, eu abrir o Free Fire, que eu vou fazer agora pra demonstrar pra vocês, viu? Ele já entra em tela cheia perfeitamente, vocês não precisam se preocupar com isso, ok? O vídeo ensinando vocês a espelhar o celular é esse. Lembrando, tem uma playlist com dicas. Dicas sobre o que fazer pra conquistar público, quais tipos de vídeos eu posso fazer, que a galera vai gostar. O que que eu tenho que fazer pra ganhar seguidores ou pra conquistar os meus seguidores. Então, fiquem muito atentos, dê o seu follow, se inscreve no canal, dá seu like, porque eu tô preparando... De verdade, esses são os primeiros vídeos, mas eu tô com muita ideia, muita coisa anotada aqui. E eu tenho certeza que vocês vão gostar, ok? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.